Você que está em casa, está com seus estofados ou com aquela sua poltrona predileta em dia? Pois se não está, a estofaria Venturini está aí para deixar ela impecável. A estofaria Venturini continua trabalhando normal, claro que com todas as medidas de segurança, mas fazendo aquele trabalho que só a estofaria Venturini sabe fazer. A estofaria Venturini também transforma o seu estofado se você quiser. Pode fazer um captonê, pode fazer em veludo, pode fazer em couro, que é uma das especialidades da estofaria Venturini. Enfim, a estofaria Venturini trabalha como ninguém, com muita competência, com muito comprometimento e tem muita credibilidade no mercado. O serviço deles, gente, é incrível. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos que estão passando do serviço da estofaria Venturini. Eles também criam aquele estofado especial, aquela cadeira especial. Tudo o que você precisa em termos de estofamento, restauração de imóveis, a estofaria Venturini faz. A estofaria Venturini atende a Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu e faz um serviço incrível. Eu confio demais na estofaria Venturini e só mando as minhas coisas para eles. Esse estofado aqui do nosso estúdio, este puff do nosso estúdio, este aqui em Ratan, são todos da estofaria Venturini. E na minha casa eu só tenho estofaria Venturini. Chame você também e deixe sua casa impecável para esse período de quarentena.